Bom dia rapaziada Eita tia, tô pisando na sua Tô pisando na sua limpeza Meu Deus, eu digo porque minha mãe ficou uma brava Então é o seguinte rapaziada, trouxe a rapaziada do funk aí Os nossos artistas Pra fazer o exame do covid Pra ver se tem E a gente vai ter esse investimento aí semanalmente Eu vou a Dani, nosso atleta também Meu primo A gente fez o teste Vamos fazer agora, vou fazer mais uma vez Eu fiz esses dias aí Não tem nem três dias, vou fazer novamente E sempre vou estar falando pra vocês aí Eu acho que Não vi nenhum influenciador fazendo com frequência Essa parada postando E acredito que Pra gente se proteger também, né Toda pessoa e qualquer, nunca a gente teve caso de covid na mansão Toda Ah, eu tô gripado Vai fazer o teste Nunca deu positivo E na realidade se der positivo Isolamento total A gente já tem um quarto específico aí Pra fazer esse isolamento Eu fiz Vou até mostrar pra vocês o quarto Então 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 eu vou fazer esse exame com mais frequência Vou correr atrás do laboratório Pra fazer parceria, né Pra toda semana Fazer o exame Pra sempre estar tranquilo E venho aqui fazer Do pessoal Um programa de investimento Gastei mil reais hoje Quinte reais Semana passada E esse é um investimento aí Pra ter o canal Cem por cento Tranquilo aí Então vamos meter em marcha Fela Acompanha Deixe sua opinião Vamos pra cima Não sei nem como comunicar pra vocês, galera Poderia cantar aquela música Ela Vitória chegou Deus abençoa Mas é o seguinte, mano Tô vim aqui comunicar pra vocês Que a gente fechou Um patrocínio com o Habibs E hoje, né A gente é patrocinado pelo Habibs Queria agradecer muito vocês Vocês que estão juntos Vocês que estão acompanhando Da onde a gente foi Da onde a gente começou E onde a gente tá hoje, sabe Pegando uma parceria grande Um patrocínio grande Nível nacional Tenho muito Agradecer a vocês Só gratidão Não tem o resumo maior Que eu possa falar É gratidão Sou muito grato Pelo que eu tenho Por quem eu sou E tudo que eu Conquistei Sou grato, mano Independente de fama Dinheiro Sou grato pela minha vida Sou grato por quem eu me tornei E tô muito feliz, mano E pra comemorar com vocês, mano Eu ganhei esfirra grátis pra vocês, mano Primeiro link da descrição É um link dedicado pra você Que vai receber Bibs e esfirra gratuitamente De carne De queijo E de outros sabores É só você se cadastrar E retirar sua esfirra Pelo aplicativo Então você que tá junto Você que tá acompanhando Primeiro link da descrição Link do Bibs pra você cadastrar E retirar sua esfirra gratuita No Bibs No aplicativo, mano Então primeiro link da descrição Se cadastra Manda lá direct pro Bibs Só ouvir pelo Toguro Vem pelo Toguro Toguro, Toguro, Toguro Fideriza no like Fideriza no comentário, mano Metemo marcha, fela Cê é louco, mano Pesadelo, fela E aí, o Toguro aí, pai Ai, Toguro Ai, Toguro Deve ter uma lábora de madeira grande É? Olha, o Toguro, Toguro Mas seu nome Seu nome artista, né? Seu nome Seu nome Seu nome dele é Vitor Hugo É Vitor Hugo, né? É que nem eu sei Não, seu não Seu é Tiago, né? Meu nome é Vitor Hugo Vitor Hugo Aí pegou Toguro, né? Quanto tempo Cê tem esse nome, Toguro? Toguro tem desde 2011 É porque eu serviu Exato Olha lá Olha eu cantar a música Dendo forró escoliosa aqui, mano Cê vê? Qual? Diga aí, cara Que você quer que eu... Eu quer que eu cante qual? AK-47, pai AK-47 é o pote do... E tem aquela questionada também? Peliminava igual Aconteceu o que acontece Essa barriga de prender com a perna A minha que atento Estourou, não vou mais estourar Tem a tua rita aí Que veste do cara aí Olha, oh, gente Me empurraram aqui, ó Ih, pai Gostou da estadia aí? Gostou da recepção? Gostou da mansão? Isso da estrutura? É, é Tem que ter que saber o feedback das pessoas Tem que saber Porque em qual aspecto a gente tem que melhorar, né? Tudo ok? Mansão maromba, entendeu? O caminho da luz Olha pra luz Mansão maromba Esquece Vai estar estourando Mas tu é natural do Rio de Janeiro mesmo Somos mesmo, mano Somos de lá do Rio Mas estamos aqui direto Nova Iguaçu Dá um beijinho pra Nova Iguaçu A galera de Nova Iguaçu Estourou aqui na voz Estourou o Brasil Marcha Esquece 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 Desde gravação de voz Até gravação de videoclipe Revelação de artista Tem tudo Não esquece O povo tá estourado Por que você não faz o forró escolar Uma parada mais séria É realmente É Porque você não trava Realmente no estúdio Como é que se diz Estúdio de uma qualidade muito boa É registrar o nome da gente Primeiro que a gente Mas tipo, agora a gente tem um estúdio massa Pra nossa frente É, sonhar da definição E vai vir outro Outro estúdio E vai vir outro Outro estúdio E vai vir mais outro Traio, mas você já quer brincar com a concorrência Aí a concorrência ficou como? Você viu quem veio aí? Quem me ligou? Quem? Dona da GR6 Oi Tá vendo que a negócio tá dando certo? Ele mandou um oi, pô Na realidade A gente tem que respeitar Quem vem antes da gente, né? A GR6 é uma das maiores Top 1 Ariel Davi Don Juan O Kev que era também Kev, repórter Kev Livinho Já foi, mas foi Livinho, quem mais? Missi Capela Parceiro Savoy que vem aí Rian SP Maquinário todo Maquinário todo É, é O filho do Rodriguinho A nata do funk Quem é o filho do Rodriguinho mesmo? O Gabi O Gabi, né? Drica agora Respeita, mano Quem mais? Tá com a miséria E a primeira pessoa Que eu entrei em contato Eu queria ser DJ, galera Quero ainda Um projeto lá na frente De palco Tem mais da GR6 aí se for ver, velho Não, tem muitos Tem muitos Porque são muitos Que a gente nem lembra Assim no momento Mas tem um bocado Você já foi da GR6? Passei lá pela GR6 Tive minha experiência lá Todo mundo Quem mais? O Rian O Rian O Rian O Lom já foi Então, galera Tem uma vasta história Tem que respeitar quem veio Fico muito feliz O Rodrigo ligou pra gente Deu a VAR no funk Tamo liberado Esquece Esquece Olha, diga aí O cara pega uma experiência de vida E transforma na música E estoura a peste, né? É uma coisa É muita história Mas tá agora que eu gostei De pegar na pistola Direto Vai vir coisa boa Esquece Porque eu vou fazer A surpresa pra tu, pai Esquece Quer fazer a surpresa pra mim? Vou fazer a surpresa pra tu Uma vai ser hoje Daqui a pouquinho Eu quero tomar um pé-treme Hoje contigo Vai ser daqui a pouco Vai ser uma pra tu E aí, pai? E aí, família Você chegou aí? E aí, família